O que é a internet? Não deixe A internet fica bugando Só porque eu quero fazer live Dois dias pra carregar meu lobby O que é a internet? e ando comigo e nem agora para comigo o cara eu não sei o que eu faço já orei já ungir meu celular e eu já fiz mais o que a mano não sei mano tá caindo muito a internet que tá ruim mas meu 4g tá até o talo mano é porque eu uso o 4g tá para fazer live eu não tenho wi-fi quer dizer tem wi-fi mas só que o wi-fi não pega da do apartamento dos meus pais para o apartamento aqui embaixo onde eu moro aí é complicado direto 9-9 e aí e aí e aí e aí